Sobre o irmão da deputada federal, Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, ele foi morto a tiros na madrugada de hoje, num quiosque na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o médico Diego Bonfim estava no quiosque, como outros três colegas, quando atiradores chegaram de carro, desceram do veículo e efetuaram os disparos. Além do irmão da deputada, os médicos Marcos Corsato e Perseu Almeida morreram no local. O quarto integrante do grupo sobreviveu ao ataque e está internado. A Polícia Civil investiga o caso. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia manifestou repúdio e pesar com o episódio. Temos mais informações aqui com o Leandro Rezende, ele que confirma essa informação para a gente aqui no Novo Dia. Leandro, vamos lá o que já sabemos sobre o caso, algumas informações preliminares da Polícia Civil, até onde também conseguimos avançar com relação a esse crime ocorrido no Rio de Janeiro. Carol, eu conversei com algumas pessoas agora para confirmar essa informação de que três médicos foram assassinados na madrugada de hoje no Rio de Janeiro, num quiosque na Barra da Tijuca, um local, zona nobre da cidade do Rio de Janeiro. As imagens mostram um carro branco que chega a esse local e os disparos são efetuados contra essas três pessoas que acabaram morrendo e uma pessoa ficou ferida. Entre as vítimas, está o Diego Ralf de Souza Bonfim, que é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL aqui de São Paulo. Não há ainda, por parte da Polícia Civil, o que motivou esse crime, mas a polícia está trabalhando com uma hipótese de que essas três pessoas foram executadas. Esses médicos todos, eles estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso e a perícia já foi feita no hotel em que esses médicos estavam. E lá os policiais não encontraram nada relevante para a investigação. Eles estão trabalhando com a hipótese de execução, mas não encontraram nada relevante ainda. Policiais militares do batalhão ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro, do 31º Batalhão, eles foram atrás desses criminosos logo depois que esse caso aconteceu na madrugada de hoje, mas não conseguiram encontrar. A polícia segue agora para pegar mais imagens das câmeras de segurança ali da região da Barra da Tijuca, da orla da Barra da Tijuca, para tentar entender que carro era esse, quem eram essas pessoas que cometeram esse crime grave, uma execução que é a hipótese que a polícia está trabalhando agora. Enfim, a gente vai continuar acompanhando esse caso ao longo do dia, Carol. E para quem está nos acompanhando, Leandro Rezende falando dessa localidade do Rio de Janeiro, estamos falando da Barra da Tijuca e ali várias câmeras de segurança estão instaladas, né, Leandro? O que pode facilitar as investigações. Quando o Leandro traz para ti essa informação de que a polícia trabalha com essa possibilidade de execução, que essa é a principal hipótese no momento, Leandro, há também alguma investigação, alguma hipótese de uma motivação política? Não, Carol, ainda não temos nada sobre isso. O que se tem é que essas pessoas, enfim, foram para o Rio de Janeiro para participar de um congresso de medicina e não tem ainda nenhuma indicação do que pode ter levado essas pessoas a serem executadas ali na Barra da Tijuca. Uma investigação que, obviamente, a Polícia Civil já abriu, a Delegacia de Homicídios já esteve no local, conseguiu colher imagens das câmeras de segurança e estão procurando mais imagens agora para poder entender a dinâmica desse episódio. Ao todo, eram quatro pessoas que estavam ali num quiosque na Barra da Tijuca, por volta de meia-noite e uma hora da manhã esse crime acabou acontecendo. Uma hora da manhã já, portanto, hoje, quinta-feira. Foram disparos ali, a ideia inicial da Polícia Civil, isso é a perícia que vai mostrar, mas pelo que eu consegui conversar com o policial há pouco, foram pelo menos 20 disparos que foram dados ali, eram quatro pessoas que estavam no local, três acabaram morrendo entre essas pessoas, o irmão da deputada Sâmia Bonfim. São médicos, né, são ligados à área de ortopedia, já teve nota da sociedade de ortopedia lamentando esse episódio que a Polícia Civil agora está trabalhando para esclarecer. O que a gente, enfim, apenas tem, né, da pessoa que acaba se destacando nesse episódio triste, é que o irmão da deputada Sâmia Bonfim usava suas redes sociais ali para postar imagens com a deputada, com o companheiro dela, que é o deputado Glauber Braga, do PSOL, né, consegui até falar com algumas pessoas do PSOL também aqui de São Paulo, todo mundo, obviamente, muito consternado ainda, isso acabou vindo a público no começo, agora há pouco, né, são 8 e 8 da manhã, está aí imagens do irmão da deputada Sâmia, o Diego Médico, que foi assassinado hoje no Rio de Janeiro. Ainda a Polícia Civil não tem ideia alguma da motivação desse episódio, mas vamos ficar acompanhando em cima, Carol. E justamente essa hipótese de execução, ela é reforçada porque nada foi levado, né, Leandro? Apenas houve esse veículo que parou em frente a esse quiosque, esses homens, esses criminosos saíram do veículo já disparando, informação que o Leandro traz para a gente, 20 tiros que foram disparados, e aí, Diego Bonfim, o irmão da deputada Sâmia Bonfim, vítima desse ataque, dessa suposta execução, essa que é a principal hipótese da polícia no momento. Isso, nada de relevante foi levado, por isso que a hipótese de execução, ela está sendo dada, Carol, porque não houve roubo, essas pessoas, pela dinâmica das imagens ali, elas entram, elas passam pelo local onde os médicos estão, atiram e vão embora, né? Então, nada foi levado. A perícia da Polícia Civil já esteve no hotel da Barra da Tijuca, em que essas pessoas estavam hospedadas, elas estavam indo, como eu disse, participar de um congresso de medicina no Rio de Janeiro e acabou ocorrendo isso, acabou essa situação. Três médicos mortos, incluindo o irmão da deputada Sâmia Bonfim. Pelo menos 20 disparos, né, Carol? Não se tem ainda ideia de qual arma que foi utilizada, se foi uma arma de longo alcance, se foi uma pistola, se foi um fuzil, mas o que a gente já tem de confirmação de que pelo menos 20 tiros foram dados ali nessa situação na madrugada de hoje, Carol.